A proteção de Minas Gerais é uma vergonha. Essa proposta subsídia a maior rolação. Então o Estado tem, eu acho que ia ser o ponto de partida para a gente criar uma oposição. E lá em Brasília, eu estou convencido que nós temos que fazer um enfrentamento com o Aécio programático. Porque ele ficou oito anos jogando, bom relacionamento com o presidente Lula, capitalizou tudo o que teve de investimento em Minas, e o que não ocorreu em Minas é culpa do PT. Porque nós precisamos agora dizer para o Minas que ele teve oito anos de relacionamento com o presidente Lula e não tem competência para resolver os grandes problemas de Minas. Mas para isso, o nosso governo tem que assumir um compromisso conosco, nesse grupo que nós chamamos de ProMinas da Dilma, que vai executar e fazer as grandes obras de Minas. Não dá para a gente disputar a eleição de 2014 aqui se quatro obras principais da presidenta Dilma não conseguir realizar, que é a BR-040, que é a BR-381, que é o anel rodoviário e que é o metrô. Se nós fizermos essas quatro obras, essas quatro obras em várias outras regionais, saúde, educação, isso, mas essas obras têm que ser o símbolo de um movimento, que tem que ser liderado por quem é Dilma lá e Dilma aqui, pelo nosso grupo, uma aliança programática com os mineiros, uma aliança direta da presidenta Dilma Mineira, que ela, enquanto mineira, vai resolver esses planos carregados. Eu acho que, feito isso, nós vamos ganhar a eleição em Minas do Aécio, apresentativo da equação de ganhar as eleições. Se isso não for feito, aí vai prevalecer um barrismo enorme. Esse jogo da sedução de Minas na presidência da minoridade, esse papo curado, essa política pancrediana do Aécio, pode ter mais força do que as organizações que nós estamos fazendo no Brasil. E política não é regional. Nós temos que mudar a eleição pensando no Brasil.